Fala, galera! Seja bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou o Sérgio Barreto e no vídeo de hoje nós teremos uma tag. Beija, casa ou mata. O Lucas Cunha, do canal Lucas Cunha. É. Bom, se você não conhece o canal, já se inscreve. E se inscreve no canal do Lucas também, que vai estar na descrição do vídeo e no final vai ter o botãozinho pra vocês clicarem. Mas adoro tags. Tags são uma coisa muito legal e adaptar elas é melhor ainda. Não é muito legal, porque a gente exerce nossa criatividade. Imaginação. Nós vamos falar três nomes, eu separei alguns nomes, o Lucas separou outros nomes. Vamos simular que vai ter um filme. Isso aqui é um gesto de filme. Filme assim, ó. E aí a gente tem que definir as funções dessas pessoas. Porque nós vamos criar algumas saias justas aqui. Saias justas, né? Altas saias justas e muitas confusões. Criar algumas situações constrangedoras aqui. Eu acho que o melhor termo é saia justa. Saia justa, será? Criar saia justa. Tá, tá bom. Então ao invés de beijar, casar e matar, a gente vai ter que fazer... Quem vai ser o ator protagonista ou atriz protagonista? O principal que vai ter destaque no filme. O principal, é, que vai ter destaque. Vai estrelar o pôster lá. Vai estar no trailer. Vai estar no pôster. No trailer com certeza vai estar. Vai lá. Segundo, é quem vai fazer figuração, quem vai ser o figurante. Não desmerecendo a figuração. Não, não desmerecendo. Mas é o menos importante do que o protagonista. É, do que é cenário, assim. Cenário. E a terceira função vai ser de produção. Então a gente tem que dizer qual que ela vai fazer no set de gravação. A gente só pode fazer qualquer coisa não atuando nisso. E o bônus é, qual é o nome desse filme? Foi um... Nossa, tá, tá, tá. Muito massa. Que que... É. O Lucas pode ler as três pessoas que ele selecionou pra mim. Primeiro as três pessoas que você vai ter que escolher por seu filme. Ashton Kutcher. Ele fez Two and a Half Man. Ele fez Efeito Borboleta. Eu lembro dele do Efeito Borboleta. É um filme que eu gosto muito. É muito bom o Efeito Borboleta, é verdade. A lógica do Efeito Borboleta, aquela loucura de tempo. Filme de estrada. Assistam, é muito legal. George Clooney. Certo. Foi o Batman também. Ele já foi o Batman. Um dos piores Batmans, mas não veio ao caso. Tudo bem. Fernanda Montenegro. É uma realidade que talvez nunca aconteça. Mas... É que ficou muito fácil, né? Obviamente, Fernanda Montenegro vai estrelar o meu filme, com toda certeza. Estrela do filme Fernanda Montenegro. Falando em inglês ou português. Ela é versátil, né? Ela fala o que ela quiser. Mandarim, mandarim. Ashton Kutcher ou George Clooney? Um dos dois vai ser... George Clooney com certeza vai dirigir o meu filme, porque o George Clooney é um grande diretor. Ah, então você coloca como produção, você foi esperto, hein? E o Ashton Kutcher, né? Ele pode fazer a figuração. Figuração. Até porque, perto desses outros nomes, acho que ele é o mais fraco. Então, o Fernando Montenegro estrela, o George Clooney diretor, foda, legal. E Ashton Kutcher de figurante. Qual o nome deste filme? Olha, eu acho que o nome do filme podia ser... João e Maria. Nada... Nada... Cara, eu não tenho tanta criatividade pra pensar rápido, mas eu acho que pode ser... Sexta-feira. Tem que ver o filme pra entender, tem que ver o filme. É um puta filme, tem que assistir, tá? Como o Lucas é comediante, eu já vou começar com alguns nomes brasileiros da comédia. Da comédia. Tata Werneck. Tata Werneck. A tatá, engraçada. Engraçada. Baixinha. É muito comédia figura, né? Cômica, cômica. Rafinha Bastos, polêmico, né? Que tem uma coisa mais... Ele é ator. Ele é ator. Ele é um bom ator, eu gosto do Rafinha. Ator. E Fábio Porchat, também ator do Porta dos Fundos, agora apresentador, né? São três grandes nomes da comédia brasileira. A tatá, eu não posso deixar como figurante, porque ela é baixinha. Botar a tatá de figurante, ninguém vai ver ela mesmo. Não vamos deixar ela sumida no filme. E o Rafinha Bastos, ele é gigante. Ele tem dois metros de altura. Certo. Então, mesmo que o Rafinha faça figuração, todo mundo vai ver ele. É um preconceito com quem é alto. Isso é um problema, eu não acho certo. Mas sou um cara preconceito. É, eu achei uma saia justa. Então, eu vou botar o Rafinha de figurante, mas o Rafinha vai ter que usar uma saia justa. Bem apertada, pra ele chamar atenção. Eu quero que as pessoas vejam. Tá, ok. Ele é alto, com uma saia justa. Ok. Figuração. Eu vou botar a tatá como protagonista, porque eu acho que ela tem um estilo forte dela. Eu acho que ela é uma boa atriz, já fez novela, já fez... Ela é uma atriz, eu acho que... Melhor atriz do que o Porchat. Nossa, eu achei polêmico isso aí, mas vamos lá. Mamilos. E o Porchat, ele é um cara muito... Né? Que ele fala, ele é um cara que ri alto. Ele ri, né? Ele ri, ele ri muito. Então, ele vai ser claque. Ah, mas... Vai ser um filme com claque. Vai ser um filme de comédia, com claque. Inovador. Nunca vi isso. O Porchat é a claque. Não é uma plateia a claque. É o Porchat. Ah, entendi. Então, quando ele ri ali, é a claque e o Porchat rindo. E daí, o filme vai se chamar... Pequena Saia Justa. Pequena, por causa da tatá. Saia Justa, por causa da Rafinha, que vai estar usando maceros. E a claque do Porchat. Eu gosto muito do Porchat, mas seria uma claque que todo mundo ia reconhecer. Ele ia fazer parte do filme, de alguma forma, tá certo? É bom o filme nacional, né? A minha segunda lista, eu fiz uma lista bem diferente do que tu espera, assim. Eu fiz uma lista... Iiii... Mas elas não são exatamente atores, atores. Você vai entender. Com o Marge Simpson, tem o cabelo azul. Ela é atriz também, ela já fez... Tem episódios em que ela atua, inclusive. O outro é o Pateta, que é um cachorro que fica em pé. E o terceiro, um brasileiro, né? Pra gente ter um toque brasileiro no filme. Dolinho. Dole, dole Guaraná, dole. Tem o Dolinho lá, o brinquedinho aqui. Bom, o Pateta já foi protagonista de filme, então eu acho que ele já teve a chance dele. Já, já. Eu acho que ele é um figurante que rouba a cena. É um figurante que rouba a cena. Eu acho que ele vai ser figurante, com certeza. O Pateta é um bom figurante. A Marge Simpson já demonstrou seus talentos ali num episódio em que ela atua no teatro. Ela é uma excelente atriz, então eu acho que ela merece essas chances pra atuar. Protagonista, então. Protagonista de um filme. Marge protagonista, Pateta figurante e o Dolinho. Ele deve ter uma função muito importante no set, eu preciso pensar aqui. Eu acho que o Dolinho podia servir cafezinho. Só que em vez de café, Guaraná. É uma boa, é verdade. O nome do filme, como é a Marge Simpson... A Marge tem o cabelo azul, cabelo azul marcante, então eu acho que tem que ter alguma coisa a ver com isso. Azul. Azul. Cabelo. Se você precisar de um nome de filme... Não, não me chame. Não é o Sérgio. Não sou eu. Mas azul, azul é legal. Azul. Sexta-feira no outro, esse é azul. Azul. O pôster do filme é só uma tela toda azul, escrito azul. Azul. Minimalista. Vamos pra minha segunda lista. Robin Williams. Robin Williams? Grande ator. Onde que anda o Robin Williams? Pois é, onde que tá ele, né? Sumido, garoto. Jim Carrey. Ace Ventura. Jim Carrey. Demais. Aquele que foi o Debbie Lloyd lá. E Mary Striep. Ficou pesado, hein? Ai, meu Deus. Dois grandes nomes do humor, da comédia, claro, também excelentes dramas, mas a Mary Striep que não tem como, né? Mary Striep é a cara do Oscar, assim, né? Ela é a cara do Oscar. Então, só por isso, ela é protagonista, então. Atriz boa pra caramba, ganhou prêmio pra caramba, vai dar prêmio pro meu filme também. Genial. Robin Williams. Robin Williams também comediante muito bom e tal. Jim Carrey. Um artista muito foda, comediante também. Ah, que coisa, hein? O Jim Carrey também é um figurante que chama a atenção. Talvez ali até usando máscara, a máscara do filme, fazer um easter egg aí, ele com máscara. Ia ser legal mesmo. Parecendo de figurante. É verdade. Passa assim no fundo, pronto. Melhor figurante do mundo. O Robin Williams, ele vai ser segurança do meu set. Sabe por quê? Pra que ninguém roube nada. Robin Williams pra não roubarem a... Que legal. Pra não roubarem carteira, né? Daí ninguém roube nada. O espírito dele pode servir ali pra dar um apoio moral no set. Isso realmente ajudaria, né? Ele é um cara que tem muito estudo, um cara muito inteligente. Então vai estar ali no ouvidinho de todo mundo, do pessoal da produção. Com a Mary Streep, de protagonista. É, tem que pensar num nome bom aí, né? Tem que ser um nome comercial, porque o filme... Putz. Eu vou fazer que nem YouTube, que os canais colocam clickbait. Que o título e a miniatura é uma coisa chamativa. O pôster do filme vai ser uma pessoa tirando a roupa, assim. Certo. De costas. Um homem tirando a roupa. E daí vai ser Jim Carrey Streep. Jim Carrey Streep? Sim. Jim Carrey Streep. Daí a pessoa, nossa... Mas ele é um figurante, né? Não, mas é... Ó, tu ficou curioso. É, fui curioso. Nossa! Jim Carrey vai estar fazendo striptiz, daí você vai ver o filme? Nada a ver. O Jim Carrey é o figurante de máscara. Ah. E a Mary Streep, por isso o Streep. Sobrenome dela. Mary Streep é a protagonista. Um filme foda aí. É só ela no filme. Não tem mais nenhum ator. É o monólogo dela. Uma parede branca no fundo. E o Jim Carrey passa no fundo, assim, ó. No momento. E o Robin Williams também passa no fundo, só que ninguém vai ver, porque ele é espiritual. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa adaptação, dessa tag. Eu achei muito melhor que o original. Ah, é melhor, né? Muito melhor. Anos, luz, melhor. Se você tem alguma sugestão de tag, de algum desafio, se você quer que eu chame algum youtuber pra fazer vídeo comigo, deixa aqui nos comentários. Coloca nos comentários aí qual seria o nome do filme com três pessoas. Tu escolhe aí três youtubers. Boa, eu gostei. Então deixa de se inscrever no canal, de curtir. Fala do meu canal também. Vou falar, calma. É, tem só uns recados. É que eu vi no canal. Curtir, compartilhar e comentar aqui. E também se inscrever no canal do Lucas. Se inscreve lá. Tá aqui, em algum lugar, aqui, uma bolinha. O meu canal é uma loucura. Piadas que ele fez aqui, ele faz lá. E, aliás, a gente fez um vídeo juntos, né? A gente fez um vídeo. Lá no canal dele, então assista lá no canal dele que tá bem engraçado. A gente fez uma outra variação dessa tag também. A gente fez outra variação dessa tag. Essa tag tem várias variações. Quantas possibilidades, né? Quantas? Que loucura. Infinita. Meu Deus. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.